Olá galera do canal Desenha Arte! E aí tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um tutorial sobre desenho com perspectiva. Então na última aula que a gente postou aí no último tutorial, vocês viram como desenhar uma casa com um ponto de folga e como desenhar a frente de uma casa. Aqui nessa ilustração que eu fiz aqui, tem um resumo do que foi essa aula. Essa aula tem a descrição no card aí para vocês assistirem se vocês quiserem, para vocês aprenderem a desenhar com um ponto de fuga. Então aqui a gente nota que tem um espectador, ele está de frente para casa, quando ele está de frente na parte frontal da casa, ele tem a visão só da frente da casa. Quando ele se afasta um pouco mais da frente da casa, um pouco mais para frente, ele vai ver a frente e o lado. Logo ele vai ver esse lado em perspectiva com um ponto de fuga. Então esse foi o assunto do nosso último tutorial aí na nossa última aula. E hoje a gente vai trabalhar para vocês aí perspectiva com dois pontos de fuga. Ou seja, nós vamos tirar o espectador daqui e colocar ele no canto aqui, na quina da casa. Ele vai vir para destacar e aí ele vai ter uma visão em perspectiva dos dois lados da casa. Ou seja, deixa de ter uma visão em perspectiva e um ponto de fuga só para passar a ver a casa em dois pontos de fuga. Bom, então para mim fazer o mesmo desenho da casa que eu tenho no primeiro vídeo com dois pontos de fuga, eu vou determinar o centro dela aqui, vou determinar uma linha para a gente denominar ela de linha do horizonte e vou determinar o ponto de fuga. Então vou colocar um ponto de fuga aqui e outro ponto de fuga aqui no canto. logo esses pontos de fuga vão ser minha referência para o desenho. Vou determinar a altura da casa aqui com 6 cm. Então a altura fica no meio, porque o espectador veio para o meio, ou seja, a pessoa está vendo na quina da casa. Traço a linha do horizonte para lá e a linha da frente da casa para cá. Logo eu vou determinar a frente da casa, então vou colocar essa frente da casa com aproximadamente 5 cm. E aí eu fecho nos 5 cm. Quero determinar a altura de uma porta, então se eu botei 6 cm, a porta vai ter mais ou menos 4,5 cm aqui. 4,5 cm, 5 cm aproximadamente, em 5 cm. Então com 5 cm eu traço a linha para determinar a altura das portas e da janela. Lembrando, você traça a partir do meio. Logo aqui, logo aqui eu vou adicionar a minha porta e a minha janela lá no final. Então, se a porta aqui ficou com 1,2 cm, lá no final tem que ficar menos de 1 cm, 1 cm, 8 cm ou 9 cm, porque na visão ela vai fechando. Então a perspectiva vai determinar. Agora, para mim saber o tamanho dessa janela, vou pegar o meio aqui, 5 cm e dividir no meio. Ou seja, se tem 5 cm, a porta vai ter 2,5 cm para a janela. A janela normalmente é a metade de uma porta. Então veja que essa medida aqui já vai servir para mim traçar também o lado. Vou pegar o centro da casa aqui, que é 2,5 cm, é 5 cm, então é 2,5 cm. Fazer uma linha paralela. Vertical aqui. E vou determinar uma altura para essa casa, ou seja, 2,5 cm aqui mais ou menos. E aí agora eu jogo o telhado para o canto e para esse canto aqui. Ou seja, eu tenho a frente da casa feita em perspectiva agora. Agora eu vou fazer o lado, o lado da casa, vou traçar para o outro ponto de folga. Usa uma lapiseira, uma 0,5, uma 0,7, porque com certeza o seu desenho fica melhor. Depois você usa um lápis mais grosso para fazer o acabamento. Vou determinar o tamanho dessa minha casa, aproximadamente 8 cm, como eu estava colocando nas outras. Então 8 cm de comprimento. E aí a inclinação do telhado, a mesma que está aqui, eu vou afastando a régua, afastando, dou uma fechadinha, coloco aqui também. Então logo, eu tenho o lado da casa desenhado. Para me adicionar as duas janelas na casa aqui, eu vou ter que traçar na altura da porta aqui, a linha para determinar as janelas. E aqui o meio que eu trouxe da linha do horizonte do lado esquerdo aqui, vai me servir para traçar a base das janelas do lado direito. Logo, eu vou adicionar uma janela aqui, uma janela mais ou menos do tamanho da porta, do comprimento da porta. E a outra lá atrás um pouco mais fechada. Então logo, eu tenho o desenho do lado da minha casa aqui. Vamos imaginar que aqui seja o telhado. E aí se você quiser fazer telha por telha, você vai só afastando a régua. Agora, para simplificar, vou pegar uma caneta 07, caneta Nankin, e vou marcar o desenho da casa para vocês verem como ficou ela em acabamento final. Então veja como ficou a casa com dois pontos de fuga. Um ponto aqui e um ponto ali. Se você quiser adicionar uma calçada a essa casa também, só é você pegar lá a linha do horizonte para o ponto de fuga. Marcou aqui a quina. Marcou para o outro lado também, sempre levando para os pontos de fuga. O canto aqui eu vou levar lá para o ponto de fuga do lado esquerdo. E o do outro lado, o lado direito. Logo, eu vou ter o desenho de uma calçada. Vamos fazer a base, um pouco mais fina. Sempre lembrando de levar para o ponto de fuga lá na linha do horizonte. Ou seja, essa linha aqui é a linha do horizonte. Lembrando, a linha do horizonte está sempre na altura do olho do espectador. E o ponto de fuga é o que determina o tamanho que sua casa vai ficar. Então gente, tão importante quanto saber desenhar a casa com um ponto de fuga, uma casa de frente, uma casa com um ponto de fuga ou uma casa com dois pontos de fuga, é você aprender a identificar aonde está o ponto de fuga numa fotografia, na própria paisagem que você desenha do natural. Você identificar aonde está o ponto de fuga. Então, essa dica que eu vou dar para vocês é muito importante. Então vamos ver nessa fotografia aqui, como capturar o ponto de fuga e a linha do horizonte numa fotografia de um casarinho. Ou seja, numa paisagem com um casarinho. Então, a gente tem aqui um casarinho de Paraty, uma das ruas principais lá de Paraty, com a igrejinha lá no centro. Para mim desenhar esse desenho, de onde eu vou partir? Como começar? Eis as grandes questões que todos os desenhistas ou pintores, principalmente quem pinta tela de casarinho, tem. Por onde começar? Como identificar? Então, a primeira coisa que você vai fazer é você pegar uma régua e traçar as linhas. Ou seja, para isso a gente vai usar a nossa caneta. Aqui, vou pegar a caneta 07. Aqui, a caneta Nagin. E aí a gente vai marcar aonde vão estar as linhas. Ou seja, vou traçar essa linha da base da casa aqui para a gente descobrir aonde o ponto de fuga vai se encontrar. Traçar uma linha. E agora eu coloco a régua na linha do telhado. Ou seja, a linha do telhado. Elas se encontram aqui. Deixar mais um pouquinho. Então, olha. A linha do telhado se encontra aqui. Então, veja que os pontos se encontram lá no cantinho, ao lado da igreja. Vamos ver agora a linha das nossas janelas. Ou seja, a linha das nossas janelas. Elas se encontram lá no ponto de fuga também. Algumas são mais baixas, mas a diferença é mínima. E o sentido de convergência é todo para o ponto de fuga. A base das janelas. Também vão se convergir lá para o nosso ponto de fuga. Certo? Então, já identifiquei aonde está o ponto de fuga. Vamos ver agora o telhado dessa casa, desse primeiro andar. Então, veja. E ele também vai para o ponto de fuga. Então, o grande segredo de você pegar a sua fotografia e transformá-la em um desenho é você descobrir aonde está o ponto de fuga. Veja nesses detalhes dessas casas também. Então, todos esses pontos de fuga convergiram para lá, para esse ponto de fuga. A igreja está de frente. Então, a igreja está sem perspectiva porque ela está de frente. Bom, então agora eu trouxe nessa fotografia, nessa referência, eu trouxe uma foto com outro ponto de vista. Na primeira foto, a gente viu a perspectiva só com um ponto de fuga. Ou seja, um ponto de fuga visto só de um lado. Já nessa perspectiva aqui, o espectador está vendo os dois lados da rua. Então, a gente vai ver que os pontos de fuga vão se encontrar. Esse efeito acontece mais ou menos quando você chega na frente de uma linha de trem. Você vê os trilhos se encontrando até se afunilar lá no final da paisagem. Então, vamos ver como identificar o ponto de fuga nessa fotografia, nessa referência. É um pouco mais complexo do que essa primeira, porque essa primeira a gente tem só um ponto de fuga, só que só tem uma visão de um lado da rua. Nessa outra fotografia, a gente já vai ter a visão do espectador com os dois lados da rua. Gente, não esqueçam de compartilhar, se inscrever e curtir os nossos vídeos. Certo? Então, vamos lá. Vamos traçar a linha da rua. Veja que apesar de ser um pouco, ter a inclinação um pouco torta, mas as linhas vão se convergir para lá. Veja que aqui, devido a ser uma ladeira, vai ter a saliência da rua, mas as linhas se convergem para lá. Então, vamos ver a linha do telhado. Olha, eu vejo que é uma ladeira, mas as linhas estão convergindo. Apesar de dar uma distorção, uma certa distorção na foto. Vamos ver a altura das portas aqui. Então, está indo tudo para a linha do horizonte lá. Então, apesar de ter alguma distorção, mas todas as linhas vão convergir para lá. Então, a gente já identificou que o ponto de fuga fica no meio da porta daquela casa lá. Então, veja que a linha do horizonte, aqui do final da rua, que está um pouco escuro, mas dá para identificar a base das casas. todas elas estão convergindo para o ponto de fuga, para a altura das janelas. Então, esse é o grande segredo, você identificar aonde está o ponto de fuga. Veja que a gente identificou o ponto de fuga lá, e todos eles estão convergindo para aquele ponto de fuga. Todos os traços. Traço do telhado. Certo? Então, todos esses desenhos aqui das duas ruas estão convergindo para aquele ponto de fuga. Então, existem algumas distorções, como eu falei para vocês, devido ser uma ladeira. Então, a gente vai ver aqui, que o primeiro andar aqui, ele converge também para o ponto de fuga. Apesar de dar um pouco de diferença, mas ele vem também em direção ao ponto de fuga. As janelas. Então, todas elas convergem para o ponto de fuga. Vamos ver aqui, desse telhado aqui, que é um pouco difícil de identificar. Mas vocês vão ver que ele vai convergir também. Certo? Então, a grande questão para você aprender a desenhar, é você identificar de onde vem o ponto de fuga. O que é a grande dificuldade de você identificar. Mas quando você começa a praticar o desenho, principalmente o desenho artístico, sua visão vai ter naquela percepção de detalhes, que você vai conseguir identificar isso com uma certa rapidez devido à sua prática e a... vamos dizer assim, o exercício do seu olhar. Tá certo? Então, isso seria uma visão de um espectador que estaria aqui, ó. Ele estaria com a visão aqui. Então, o olho dele estaria mais ou menos nessa altura aqui, ó. E aqui teria o espectador. Certo? Então, ponto de fuga e linha do horizonte é a altura da visão do espectador. Então, gente, se você gostou dessas dicas, deixa aí o seu like, deixa os seus comentários, compartilha os nossos vídeos, certo? porque isso é muito importante. e aí e aí